Bom, minha experiência com a clínica Harmony foi incrível, foi maravilhosa, muito melhor do que eu esperava, na verdade. Eu adorei o meu tratamento, adorei as lentes da profissional Bárbara, foi incrível, foi excelente. Eles me acolheram muito bem, perguntaram qual era a minha queixa principal, qual era a dificuldade que eu tinha, qual era o que me incomodava no meu sorriso e eles foram simplesmente excelentes. E hoje eu tenho ainda mais vontade de sorrir, graças à clínica Harmony. Então eu acredito que o diferencial da clínica Harmony é o atendimento humanizado. Eles realmente prezam para entender o paciente, entender a queixa dele e tratar o paciente como um todo, e não só a boca, não só o sorriso, não só os dentes, mas sim o que ele está sentindo, se ele tem algum desconforto, o que ele prioriza, o que ele busca, então eu acho que esse é o diferencial da clínica Harmony.